E aí pessoal, beleza? Mais um Docs pro canal e dessa vez uma arminha de água, você vê que o pacote é grande Aqui tá o código de rastreio pra quem quiser ver Essa até hoje é a minha encomenda que mais demorou, ainda tem bastante coisa pra vir, mas é a que mais demorou até hoje 71 dias até a entrega hoje desse pacote Tá aqui a declaração, como toy, 5 dólares Eu paguei o valor de 12,39 E comprei, foi pago no dia 7 do 5, postou no dia 12 do 5 E foi entregue hoje, dia 22 do 5 Qualquer outra informação, o link do vendedor, tá tudo na descrição do vídeo Então, vamos abrir Bem esperado isso daqui pro meu filho Ele tem 4 anos Os coleguinhas dele tem algumas arminhas de brinquedo bem parecidas com essa Aqui, aqui, aqui — o fosco, o guarding Aqui, aqui uma venda do vendedor E olha pessoal, eu comprei uma outra arminha, vou procurar aqui para ver se eu mostro para vocês, mas só para comparar o preço, já vi que tem um problema aqui, que quebrou no caminho, daqui provavelmente os Correios, o tipo de embalagem também não era legal, vocês viram aqui, então, olha só, cara, bom, acho que isso, isso daqui eu acho que não interfere na utilização do brinquedo, vamos ver, bom, aqui o reservatório, vai encher de água, coloca aqui, aperta, ok, isso daqui não vai atrapalhar, você vai bombear, vai dar pressão e vai apertar o gatilho. Tem alguma coisa, está lançando solta aqui dentro, não sei o que que é, ver se eu consigo pegar, não dá para ver, eu vou tentar descobrir e coloco para vocês na descrição do vídeo, aqui, está aqui de novo, essa parte veio quebrada, vou tentar colar isso, vou acionar o vendedor porque, cara, tinha que ter vindo em uma caixa, não do jeito que veio, com certeza. beleza? E é isso. Então, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, dê o joinha se gostou do vídeo, que ajuda o canal. E é isso, pessoal, beleza? É isso aí, valeu!